Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini. Nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing desse pacote aqui, veio da China e nós devemos ter aqui dentro películas de vidro pro Motorola G8 na versão Power. Galera, na China essas películas aqui custaram uma mixaria, enquanto que no Brasil, aqui pelo menos nas cidades, aqui nas lojas da minha cidade, eles estão cobrando 30 reais pra colocar uma única película dessa. E aqui dentro veio, acho que 3 películas e não gastei nem 10 reais, tá? Galera, se você quiser um desse também, dê uma olhadinha na descrição que eu vou deixar uns links pra você conseguir encontrar esse produto, tá certo? Vou deixar um link pra China e vou deixar provavelmente aí um link pra Amazon também, tá certo? Vai ter também um link pra você criar uma conta no Melius, se você usar o link da descrição pra se cadastrar, você já vai receber um dinheiro aí só por se cadastrar e depois você faz suas compras normais aí no site que você já compra. Shopee, Americanas, Amazon, Submarino, Boticário, Natura, praticamente qualquer grande site aí na internet é parceiro do Melius. Você vai fazer uma compra normalmente nesses sites usando o Melius e você vai receber uma parte do dinheiro que você gastar de volta, que é uma maneira mais inteligente do que essa pra fazer suas compras? Pois é, não perde a oportunidade e já se cadastra. Aproveita aí também, na descrição vai ter um link pra você criar uma conta de graça na Amazon Prime, ela é gratuita por 30 dias e depois dos 30 dias, se você quiser manter a assinatura, você paga R$9,90 por mês ou paga R$89 de uma única vez e tem acesso por um ano. Além de comprar coisas com fete grátis na Amazon, você vai ter acesso ao Prime Video, ao Prime Music, ao Prime Gaming, com o Prime Gaming, que é o novo nome do Twitch, caso você não saiba, você vai ter acesso a jogos de PC de graça todo mês, acesso a bônus no GTA Online, no Red Dead Online e muito mais, tá? Vale muito a pena aí conhecer. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui. Aqui, eu já recebi produto da China anteriormente e veio numa embalagem parecida, que é uma caixinha de isopor, né? Um bauzinho de isopor. Só que não tinha vindo tão estourado assim, ó. Aqui, ó, acho que alguém meteu o dedo, ó, e afundou ali, ó. Tem certinho o formato de um dedo. Ó, e não é o meu. Não foi o meu. Bom, vamos ver se as películas vieram inteiras, né? Intactas. Isso aqui é do Motorola G8 Power. Lembrando aí que existem várias versões do Motorola G8. Nós temos aqui, então, três papeizinhos. É, são tipo guardanapinhos. Ó, guardanapo úmido. E guardanapo seco. É pra você primeiro passar ali o úmidozinho na tela do seu aparelho, deixar ele livre de gorduras e depois você passa o segundo pra deixar sequinho antes de aplicar a película. Aqui dentro nós temos também... Me diz aí, você quer se tornar um desenvolvedor profissional e começar o seu próprio negócio? Você vai poder criar websites, sistema web, aplicativos, tudo isso num pacote de cursos com mais de 1.500 aulas atualizadas, mais de 100 projetos práticos atualizados, tudo isso no conforto aí da sua casa, podendo estudar no horário que você escolher. Bom, a Dunk Coach decidiu dar um desconto no pacote deles Full Stack, um pacote perfeito pra você que nunca desenvolveu nada na vida, mas sempre teve vontade de aprender. Acesse o link na descrição e confere. Ei, eu já fui programador e posso te falar que o curso vale a pena. Ah, e vai lembrar que agora eles estão com a garantia dobrada. Se até dois meses você não conseguir programar nada, eles disponibilizam uma consultoria pessoal, e mesmo assim, se você ainda não conseguir, eles devolvem todo o seu dinheiro. Não sei o que é isso aqui, tá? Primeira vez que eu vejo algo assim, vindo com essas... com essas... com películas. Parece que é um... aqui dentro parece ter álcool. Tenho que usar um tradutor aqui de imagens pra ver a tradução disso depois, tá? Mas parece que é álcool e aqui dentro tem uma espécie... e aqui tem uma espécie de pincelzinho, que eu não sei também pra que que serve. Vamos lá. Vamos ver se veio tudo intacto aqui. Aham, veio sim. Ó. Todas envelopadas individualmente. Ó. E são películas de vidro mesmo. Nós vamos abrir uma só e vamos conferir. Aqui, ó. Ela não tem nenhum tipo de abertura. Pelo que eu estou vendo... Não, não tem não. Não tem nenhuma aberturazinha, por exemplo, pra câmera ou qualquer outra coisa. Ela é simplesmente uma capa inteira pra se colocar em cima do aparelho. Tá? E uma coisa que não veio aqui, que numa outra compra que eu fiz veio, foi uma espécie de... como se fosse um cartão de crédito. Pra gente colocar o... espalhar o... tirar a bolha. Se bem que aquela película que veio aqui, aquela... tipo, cartãozinho de crédito, era uma película de hidrogel e não uma película de vidro. Porque aqui tem um funcionamento um pouco diferente. Aqui a gente não vai conseguir mesmo fazer aquilo ali direito, né? Mas beleza. Tá aqui, ó. Película bonitinha. Galera, se você quiser uma dessa também, essa é do G8 Power. É diferente do G8 Power Lite. Tá bom? Tem uma diferença aí. Mas tem pra todas elas na China. Tá? Não importa se você é o G8 normal, se é o G8 Lite, se é o G8 Power Lite ou o G8 normal, o G8 comum, o G8 Plus. Todos eles têm sua respectiva película disponível na China. Há um preço aí muito, muito em conta mesmo. Só que você vai ter que fazer a aplicação por sua conta, né? Nas lojas aqui que colocam estão cobrando 30 reais. É óbvio que inclui a mão de obra também, que eles já dão um colocadinho. Mas mesmo assim, galera, aqui veio três películas por... Não sei se chegou a 10 reais isso daqui, tá? Então você faz as contas aí. Se eu instalasse essas três... É pra uso próprio, tá? Mas se eu tivesse uma loja e instalasse três películas com 10 reais, eu faria 90. Então, olha só que percentual de lucro gigantesco que esse pessoal tem. Tá certo? Fica aí a dica pra você como economizar. Se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo. Dê também uma olhadinha aí na descrição do vídeo que você vai achar o link pro produto, vai achar o link pro Melius e vai achar o link pro Amazon Prime, beleza? É isso aí então, galera. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho